O momento é de procurar emprego. Sim, porque no final do ano é o período das contratações temporárias. Nas lojas, ainda há uma timidez quanto à procura de funcionários. Mas o setor comercial é o que mais recluta esse tipo de serviço. No SING, a busca por essa mão de obra ainda está pequena. Ainda está sendo tímido, existe só a questão de prazos ainda, as empresas estão dando uns prazos. Mais precisamente para o final, para o começo do outro mês. Não tem jeito. Nesse momento do ano, a movimentação fica intensa no comércio. Com o pagamento do 13º salário, o consumidor fica tendencioso às compras. Aí é necessidade de contratações temporárias. O empresariado vai contratar pessoas para essa temporada, ainda que de forma amena em relação aos anos anteriores. Os trabalhadores precisam ficar atentos, pois o fato de ser temporário não significa que tenha que ser informal. Há uma legislação específica para esse tipo de contrato, que precisa ser seguida pelas empresas e observada pelos empregados, como remuneração equivalente a recebida pelos empregados de mesma categoria da empresa. Jornada de oito horas remuneradas às horas extraordinárias, com acréscimo de 50%. Férias proporcionais nos termos do artigo 25 da Lei nº 5.107. Repouso semanal remunerado. Adicional de trabalho noturno, dentre outros. E logicamente, se houver alguma convenção de trabalho, como do comerciário, dos comerciários, ele obedece o que está estabelecido tanto na convenção como na CLT. Esta loja, todo ano, contrata pessoas temporariamente. Nos meses de novembro e dezembro, a movimentação aumenta. E esse ano, tudo indica que vão haver mais contratações. No Natal, todo mundo sai a compra para dar um presente ou então para si próprio. Então é necessário que venha esse reforço no quadro de funcionários, até para melhor atender a nossa clientela. Esse tipo de contratação também ajuda o empresário na escolha do efetivo. E para quem procura emprego, a vaga pode ser uma porta de entrada para o mercado. A Maísa, por exemplo, começou assim. Em 2014, veio para suprir a demanda do Natal. Hoje, ela é efetivada. Apenas eu acreditava que eu vim só para dar uma força para a loja, devido que o mês de dezembro, todas as lojas pegam bastante vendedores. Como a minha colocação foi boa, acabei sendo contratada. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL